E aí Digo Detona, já esquecendo a vinheta hein, tá na burra Camilinha é foda, Camilinha é pica Me aciona no zap, essa puta me xiga Camilinha é cachéreta, faz coisa que ninguém faz Que ninguém faz Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila com a xereca no peruco de satisface Ela forte com a parte da frente, ela forte com a parte de trás Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila com a xereca no peruco de satisface Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila com a xereca no peruco de satisfação E aí Digo Detona, já esquecendo a vinheta hein Vai, 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 vai Camilinha é foda, Camilinha é pica Me aciona no zap e essa puta me xiga Camilinha com a xereca faz coisa que ninguém faz Que ninguém faz Que ninguém faz Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila com a xereca no peruco de satisfação Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila com a xereca no peruco de satisfação Ela forte com a parte da frente, ela forte com a parte de trás Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila com a xereca no peruco de satisfação Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila com a xereca no peruco de satisfação Vai Camila vai, vai Camila vai Camila vai, vai Camila vai